De braços cruzados há 55 dias, servidores da Universidade Federal de Sergipe fizeram protesto pela manhã. Eles reivindicam reposição salarial e questionam por que mais de mil colaboradores aguardam contratação enquanto alguns cargos estariam sendo ocupados por profissionais terceirizados. A categoria disse que na próxima quinta-feira vai à Brasília dialogar com o Ministério da Educação.